Era por volta de duas e meia da tarde quando policiais militares da Força Tática realizavam um patrulhamento na rua Marquês de Jerusalém na comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus Eles receberam a informação de que um rapaz estava traficando fazendo uma espécie de delivery do entorpecente ali nessa localidade Realizaram o patrulhamento pela região e de fato localizaram um rapaz de 24 anos que estava em uma motocicleta Com ele, a polícia apreendeu uma pochete e dentro desse objeto estava a droga e também o dinheiro proveniente do tráfico de drogas No total, foi apreendido 75 trouxinhas supostamente de oxi e também 30 trouxinhas supostamente de maconha do tipo skank totalizando mais de 100 porções de entorpecentes somente nessa apreensão da Força Tática Não bastasse isso, a polícia também apreendeu com esse suspeito que já é reincidente pelo crime de tráfico de drogas a quantia de 22 reais, dinheiro trocado, proveniente da venda do entorpecente e também uma balança de precisão Tudo isso estava nessa pochete e com essa materialidade o suspeito, mesmo com antecedente criminal, reincidente por tráfico de drogas ao chegar durante a abordagem, ainda negou o crime para os policiais militares Em razão disso, como tudo teve que ser esclarecido esse rapaz de 24 anos de iniciais RSR teve que ser trazido até aqui ao 6º Distrito Integrado de Polícia onde foram feitos todos os procedimentos de flagrante com relação a esse caso da tarde desta terça-feira O homem permanece detido e deve ser submetido à audiência de custódia ainda nas próximas 24 horas Ou seja, provavelmente, como foi às 14h30 desta terça-feira provavelmente na tarde de quarta-feira ele já deve ser submetido à audiência de custódia lá no Fórum Ministro Enoch Reis Se bem que a audiência de custódia hoje em dia está tão moderna que agora a pessoa permanece detida e a audiência de custódia acontece de forma online através da internet, como eu e você estamos conversando a partir de agora O fato é que esse rapaz de 24 anos já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e torna-se preso novamente por esse mesmo delito Familiares desse rapaz de 24 anos chegaram a negar que ele tivesse qualquer envolvimento com o tráfico de drogas Mas é difícil acreditar por conta já desse passado nebuloso que ele tem com relação ao uso também de entorpecentes A família dele inclusive nos abordou aqui também no 6º Distrito Integrado de Polícia A mãe dele fez questão de dizer que ele não estava mais nessa vida que ele era apenas usuário de drogas e que estava trabalhando com ela na entrega de marmitas já que ela também tem uma empresa nesse segmento Mas aqui no parecer do delegado foi constatado sim o tráfico de drogas e agora sim ele deve ficar à disposição da Justiça A reportagem completa desse caso, desse flagrante da tarde desta terça-feira você também acompanha no portal cm7brasil.com e também todas as plataformas digitais do grupo CM7 de comunicação Eu sou Valdir Adriano com imagens de Reinaldo Maquiné para o portal CM7 porque Manaus e o Mundo cabem aqui com imagens de Reinaldo Maquiné para o Olá